A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero falar uma coisa Olha, eu andei pensando Eu quero pedir desculpa pelo que eu fiz Eu desguntei em vocês, né? Porque eu estava nervoso com o que aconteceu comigo Mas a partir de agora eu vou ser um novo homem Você voltou para a empresa? Isso, voltei, recuperei o meu carro Vou voltar a trabalhar E aqui eu vou ser um pai melhor do que eu já era Que bom pai E para provar que eu sou um novo homem Eu vou tomar na peste sozinho Sem coisa da vida de um filho Principalmente com você, pai A família é isso, é mãe, é pai Todo mundo e filho Eu sei que você já está dedicado para fazer um monte de coisa Eu sei que você já não consegue mais Cantar parabéns para mim Vai filho, vai filho Dá a mão para mim para ir para a escola Fazer um monte de coisa, pai Eu sei que você não tem nem os meus braços para abraçar, pai Mas uma coisa boa, pai É que eu tenho os meus Para se abraçar, pai Não Fica por favor, pai Fica por favor, pai de toda a brincadeira de um fundo verdadeiro. E quantas e quantas vezes acontece exatamente o que a gente mostrou para vocês. Infelizmente o excesso da auto-absença, muitos anos fazendo a mesma função, fazendo a mesma coisa, em questão de segundos, acaba mudando a vida. E claro, a gente pode ter mais consideração ao excesso que a gente tem que é a família. Porque muitas empresas a gente faz, entendeu? E as empresas focam muito no colaborador, na saúde do colaborador, saúde operacional, qualidade de vida, mas esquece o que a gente tem de melhor que a nossa família. Porque se a gente sai 100% de casa, não tem que voltar com a outra. 100%. Se 10, se 20, tem que estar atrás de uma esposa, para o marido, para a mulher que ainda trabalha, trabalha em casa, muitas vezes, muito ainda, né? Lá para cozinhar, para ver um monte de coisa. Porque praticamente, como eu estava lá no ano, nove anos que eu faço trabalho em teatro de empresa. E a gente viaja, são mais de mil apresentações de empresas em todo o país. E é tão interessante fazer a apresentação, lógico, muito. Você vai fazer a apresentação onde eu moro, eu sou de carreiras, e fazendo um quintal de casa. Eu, que já fiz parte do Patatira, do Copa da Escola da Minas Bebês, já fiz trabalho na Viu, já fiz da África, em alguns países da Europa. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Érico Ferófilo. Muito obrigado, gente. E agora, o meu eleito, ele praticamente mais de três anos, tem uns quatro anos já trabalhando comigo, em teatro de empresa, grande ator, está no Cartaz de São Paulo, com comédias. Paulo Vinicius, passando em Tomas. Está em Cartaz de São Paulo também, vai começar com Frozen, domingo, né? Então, você pode acessá-la em 12, em 4 minutos. Vai estar presente de amor, você vai fazer o quê? Eu vou fazer a Ana. A Ana. Nossa, né? Posso dar de palmas para os colegas. E agora, Tomas. O pião entrou na roda, o pião, o pião entrou na roda, o pião.